Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, e a aula de hoje vai falar de algo assim, tá bem divertida a aula de hoje, né? A gente vai falar de algumas coisas bem legais, né? E o nome da nossa aula de hoje é a beleza das cores, aula de número 115 e a gente vai trabalhar matemática e ciências da natureza, tá bom? Então, olha só a Pró aqui descendo no arco-íris, né? Vamos lá, então. Então, para a gente dar início à nossa aula, a Pró trouxe um texto, um livro de Ruth Rocha que se chama Bom Dia Todas as Cores. É um livro que a Pró ama muito compartilhar com os alunos. Quem aí está preparado para a hora da leitura? Vamos lá? Deixa a Pró compartilhar com vocês aqui a leitura. da Bom Dia Todas as Cores. Olha só que legal. Prontinho. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui do início. Olha só o nome da autora, Ruth Rocha. Bom Dia Todas as Cores. Olha a sua capa, né? A gente está vendo aqui um bichinho na capa. Que bichinho será esse? Quem aí conhece esse bichinho? Já viu em algum lugar? Olha só, ele tem aqui, está bem coloridinho, né? A gente vê as bordas aqui também, várias cores, né? Então, vamos lá. Vê como é essa história. Deixa a Pró botar aqui no modo apresentação. Pronto. Vamos lá. Olha a capa. Ó, aqui a gente viu, né? E aqui os quadradinhos com cada um deles, ó. Olha só a fotinha deles. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol, contente da vida. Olha só que alegria. Meu amigo camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera e o sol finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida, ele disse. Quero ser bonzinho para todo mundo. Olha só que lindo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia professor, como vai o senhor? Bom dia camaleão, mas o que é isso meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu, por que não fica azul também? O camaleão, amável como ele era, resolveu ficar azul como o céu de primavera. Olha só, ficou todo azul como o senhor Pernilongo falou. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia a você. Mas que cor é essa agora? O amigo está azul, por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, cor de laranja dourada. E aí, será que o camaleão mudou de cor? Vamos ver? Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado. Louro, laranja, dourado. E cantando alegremente, lá se foi ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor Louva-Deus. Mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão. Que cor mais escandalosa. Parece até fantasia para baile de carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem. Veja o verde da campina. Você devia fazer o que a natureza ensina. O que será? Qual será a cor que ele vai se transformar agora? É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho. E foi pelo seu caminho. Já mudou de cor de novo? Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão. Ficava de toda cor. Não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com algum de seus amigos, e que o amigo estranhava a cor com que ele estava, mudava, adivinha o que fazia o nosso camaleão? Pois ele mudava logo, mudava para outro tom. Mudou de rosa para azul. Mudou de azul para laranjado. De laranja para verde. De verde para encarnado. Mudou de preto para branco. De branco virou roxinho. De roxo para amarelo. E até para cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio. E mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Entrou na sua casinha, deitou para descansar. E lá ficou a pensar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo, uns querem comer maçã, outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, que seria do amarelo? Pois no outro dia, camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor. Para que cor? Para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas. e saiu para o sol, contente da vida. Logo que saiu, camaleão encontrou o sapo cururu, que é cantor de sucesso no rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo! Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão! Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada! Por que é que você não usa uma cor mais avançada? Camaleão sorriu e disse para o amigo, Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço o bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. E assim aconteceu o que acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, azar! Fim, acabou a história. Curtiram a história de Bom Dia a Todas as Cores? A Pró simplesmente ama essa história. Vocês perceberam, né? Que a Pró contou toda empolgada, porque a Pró acha essa história assim, muito linda. Ruti Rocha, a Pró acha que Ruti Rocha foi bem iluminada ao fazer essa história, né? Porque ela fala de uma coisa tão importante, né? Olha só que coisa linda! O Camaleão acordava todo bem-humorado, todo disposto, dando bom dia para todo mundo. Bom dia, flores! Bom dia, mundo! Bom dia, sol! Bom dia a todas as cores! E aí, quando ele ia encontrando os amigos no decorrer do dia, o que é que ia acontecendo, né? Os amigos iam pedindo para que ele mudasse de cor, né? Um mandava ele mudar para uma cor mais avançada, o outro dizia que uma cor era muito escandalosa, que a cor que ele estava era o rosa, que era a cor que ele mais gostava, né? Dizia que era uma cor muito sem graça, né? E ele foi mudando ao longo do dia. E aí, quando ele chegou em casa, ele percebeu que não vai, em nenhum momento, a gente vai conseguir agradar todo mundo, né? Porque tem gente que gosta de sapato, tem gente que gosta de chinelo, tem gente que gosta de bala, tem gente que gosta de chiclete, né? Então, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Porque as pessoas têm gostos, preferências diferentes, né? E aí, no final, o Camaleão nos dá um exemplo muito maravilhoso, né? Que a gente precisa primeiro respeitar o nosso desejo, a nossa vontade, né? Aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrada. Então, se a cor que ele mais gosta era o rosa, ele ia mesmo sair de rosa, ainda que os outros dissessem que era sem graça, desbotado, que não era uma cor avançada, né? Então, o que importa, criança, que você, né? Goste da cor que você... Use a cor que você gosta, que você prefere, escute a música que você também prefere, claro, respeitando o ambiente do outro, né? Então, é importante a gente respeitar primeiro as nossas preferências, os nossos gostos, tá bom? Então, olha só, no texto aparece um bichinho bem interessante, né? Que é o Camaleão. Vamos ver a escrita da palavra Camaleão, ó. Camaleão, né? Então, é um bichinho que é interessante, né? Que Ruth Rocha fala sobre ele, porque ele é um bichinho que na natureza ele vai se transformando, realmente ele muda de cor, né? De acordo com o ambiente em que ele se encontra, né? É uma característica desse tipo de animal. Também aparece na história, né? O pernilongo, que fala logo que a cor do bichinho era desbotada, né? O senhor pernilongo. Também aparece na história o louva-a-Deus, né? Que é todo sério e aí manda o louva-a-Deus, o camaleão escolher uma cor mais séria, né? Que é o verde, a cor da natureza. Aparece também o senhor Sabiá, né? Que é cantor. Aparece o sapo, né? O senhor sapo-cururu. Olha só que sapão esse. E aparecem algumas cores, né? A cor verde, né? A cor de rosa, né? Que é a cor preferida do camaleão. Aparece a cor laranja, né? Que ele depois fica todo alaranjado. O azul, né? Da cor do céu. E aí eu quero saber de você, qual é a sua cor preferida, né? A do camaleão foi, era a cor de rosa. A do pernilongo era o azul, né? A do louva-a-Deus era o verde, né? O do Sabiá era a laranja. E o do sapo, né? Ele queria uma cor mais encarnada, né? Então, cada bichinho foi dando a sugestão de uma cor que eles mais gostavam, né? E você, qual é a sua cor preferida? tem alguma cor que você gosta mais, né? E qual é a cor que você gosta menos, certo? Pensem aí, escrevam aí o nome no caderno de vocês. O nome da cor, da sua cor preferida, tá bom? Agora, pensando nisso, a gente vai fazer uma atividade envolvendo as cores, tá bom? E a história que a gente acabou de ler. Pronto. Então, a gente vai fazer agora, a PRO vai orientar vocês nessa atividade a fazerem uma pesquisa, né? com os familiares de vocês, tá bom? Então, aí na sua casa, você vai conversar com a mamãe, com o papai e vão fazer essa pesquisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no caderno de vocês, né? Colocar o nome da pesquisa, né? Então, a PRO colocou aqui realizando uma pesquisa, mas pode ser pesquisa das cores, né? Nossas cores preferidas. Então, aqui, vocês coloquem o título, né? Dessa tabela que nós vamos construir agora. Tá bom? A PRO colocou aqui as cores, porque, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, o ideal é que vocês ofereçam, né? Opções para as pessoas darem respostas, né? Porque já pensou você falar assim, qual é a sua cor preferida? Aí a pessoa vai falar púrpura, lilás, azul, preto. Então, cada pessoa pode dar uma resposta totalmente diferente, né? E aí, o objetivo da sua pesquisa se você quiser saber a preferência de cada um, tudo bem. Mas se você quiser saber qual dessas cores aqui, ó, que aparecem na história, é a que eles mais gostam. Então, você tem que mostrar para os participantes da pesquisa quais são as opções que eles têm, certo? Então, aí vocês vão fazer essa tabela aqui, ó. Então, em um lado da tabela, em uma coluna da tabela, vocês vão colocar os nomes dos participantes, tá bom? Então, aqui, nessa primeira coluna vai ser o nome e na outra coluna a cor preferida, certo? Dentre essas quatro que estão aqui. Então, você vai perguntar, por exemplo, a prova vai escrever aqui. Primeira pessoa, né? Um familiar que você tem aí, seu pai. Então, deixa eu colocar aqui, Carlos, né? Vamos supor que o nome do papai de alguma criança aí é Carlos, né? E aí você vai perguntar, qual é a sua cor preferida dentre essas que estão aqui? É o verde? É a cor de rosa? É o laranja ou azul? E aí ele pode, né, dar qualquer resposta. Vamos ver que ele respondeu aqui, ó, que é o verde, tá certo? Então, você pode colocar aqui, pintar, né? Com a cor verde. Ou você pode escrever, realmente, o nome da palavra. Vou colocar aqui. Verde, certo? Vamos agora pensar que você entrevistou a sua mãe, tá bom? Então, o nome do pai, Carlos, o nome da mãe, Joana. Pronto, coloquei Joana. Qual é a cor que a senhora mais gosta, dona Joana? E aí a mamãe vai responder que é a cor laranja. laranja, ó. Aí você vem aqui e coloca ou pinta, né? Ou escreve o nome da cor, ó. Laranja. Deixa eu digitar aqui. Laranja. Tá bom? Aí, se você tiver irmão, você pode colocar o nome dos seus irmãos, você pode colocar o seu próprio nome. Então, a prova vai colocar aqui, vamos supor que é uma menina, né? Ana, tá bom? Qual é a cor que você mais gosta, Ana? Aí a prova vai fazer agora aqui. Vou botar o rosa. Pronto. Aí vem aqui e escreve o nome da cor que você mais gosta, ó. Rosa. Você tem uma irmã, né? Qual é o nome da sua irmã? Diana. Pronto. Colocou aqui. Qual é a cor que Diana mais gosta? Diana gosta de azul, de verde, igual o papai. Pronto. Vou botar aqui. Verde. Aí vem aqui e escreve o nome verde também. Ó. Verde. E por fim tem o vovô, né? Vou botar o vovô José. Pronto. Qual é a cor que o vovô José mais gosta, né? Vamos supor que é o azul. Tá bom? Vou botar o azul aqui. Aí a gente escreve o nome da cor azul. Tá joia? Pronto. Nós já temos nossa tabela pronta, né? Com as informações das cores que cada um da sua família gosta. E aí, lembrando do título, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Cores e mais. Gostamos. É o título da pesquisa que nós estamos realizando. E cada um faz, né? Com o nome dos seus familiares. Pode mudar as cores, tá bom? Então, já prepara aí essa tabela pra quando você acabar a aula você já realizar essa pesquisa, tá bom? Ok. Então, vamos contabilizar aqui. Quantas pessoas gostam, né? Preferem a cor verde. Então, a gente vai observar aqui na tabela, ó. Tem um verde aqui e outro verde aqui. Quantas são? Duas pessoas, né? Então, vou colocar aqui do ladinho, ó. Deixa eu diminuir. Vou colocar aqui, ó. Duas pessoas gostam da cor verde. Quantas pessoas gostam da cor rosa, né? Do cor de rosa. Quantas são? Vamos contar? Ó. Só tem um. Né? Então, a gente vai chegar aqui e vai escrever aqui, ó. Uma pessoa gosta de cor de rosa. Quantas pessoas gostam da cor laranja? Vamos contar? Ó. Só um, né? Que é Joana. Dona Joana. Então, a gente vai botar aqui também, ó. Só uma pessoa. Quantas pessoas gostam da cor azul? Quantas pessoas? Também uma pessoa. Qual é a cor que tem mais gente que gosta dela, né? É a cor verde, né? que tem maior número de pessoas. Pode ser que não tenha ninguém que goste de alguma cor, né? E aí, no seu gráfico, você vai precisar colocar o número zero, né? Então, você vai dizer, identificar a quantidade de pessoas que gostam, que preferem determinada cor. Tá certo? Pronto. Em outra folha, em outra parte da sua folha, o que a gente vai fazer agora? Com base nessa informação, né? Que a gente construiu a tabela, nós vamos construir um gráfico, tá bom? Então, se aqui, ó, o nome da nossa tabela foi cores que mais gostamos, em nosso gráfico, nós vamos utilizar esse mesmo nome, tá bom? Então, eu coloco aqui que é a proposta da atividade, né? Construindo gráficos. Mas agora, a gente vai botar o título lá do nosso, da nossa tabela, do nosso gráfico, que é o quê? Cores e mais gostamos, tá bom? Pronto. Aqui estão as mesmas cores, ó, que nós vimos anteriormente. Então, tem o verde, o rosa, o laranja e o azul. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aquelas quantidades que nós vimos lá, nós vamos colocar aqui. Então, o verde, quantas cores foram? Duas, né? Então, a prova vai chegar aqui e vai colocar, ó, o numeral 2, né? Duas pessoas preferem a cor verde. Quantas pessoas preferem a cor rosa? Uma só, né? Uma pessoa só. Quantas preferem a cor laranja? Quem lembra? Também uma só. Aí a gente coloca o numeral 1. Quantas pessoas preferem a cor azul? Também uma pessoa. A gente coloca o numeral 1 também. Então, aqui a gente tem as quantidades, né? E agora, nós vamos construir o nosso gráfico, né? Então, pra gente construir um gráfico de barras, que é esse que a prova vai ensinar aqui pra vocês, a gente vai precisar de duas linhas, né? Então, se você tiver uma régua aí na sua casa, é bom pra ela ficar toda certinha, tá certo? Então, a prova vai colocar aqui um recurso, ó, que é pra ajudar a prova na hora de fazer o traçado. Então, vocês vão precisar de uma régua, né? De uma caneta, alguma coisa que ajude você a fazer uma linha reta. Então, a gente vai colocar uma linha na horizontal, na vertical, perdão, ó, uma linha na vertical, que é uma linha em pé, tá certo? E a gente também vai precisar de uma linha na horizontal, que é uma linha deitada, tá bom? E aqui a gente faz uma setinha pra cima, uma setinha pra baixo, tá bom? Então, aqui, nessa linha aqui, nós vamos colocar as cores, tá bom? Os nomes das cores, ou você pode colocar só um código, né, pra essas cores, que vai ser depois, a prova vai explicar o que vai se transformar isso aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar a primeira coisa, ó, o primeiro elemento, que é a cor, tá certo? Vai colocar a primeira cor, que é a cor verde, ó, a gente vem aqui pequenininho, e aí a prova vai colocar aqui o nome, ó, verde. Você pode, é, colocar, ó, a palavra da cor que você tá querendo representar, né, você pode usar a sua criatividade, a prova vai tirar aqui agora o, o fundo, pronto, pra ficar melhor pra vocês visualizarem, tá certo? Então, aqui tá a cor verde. A próxima cor que a gente vai registrar é a cor roda, rosa. Então, a gente vem aqui embaixo, ó, isso aí você vai desenhar no seu papel, a prova tá fazendo aqui no computador, mas você faz aí na mão também, dá certo do mesmo jeito. A gente vai colocar aqui, ó, a palavra rosa. Eu acho que não tem, né, aqui no nosso, nosso material, nosso recurso, a cor rosa. A prova vai colocar preto mesmo, tá bom? Pra não confundir depois. Vou ter aqui rosa. A próxima cor é a cor laranja. A prova vem aqui, e coloca a cor laranja. Aí você vai fazendo aí passo a passo, tá certo? Como a Pró tá fazendo. E aí você vai preencher o seu gráfico de acordo com a sua pesquisa, com o que as pessoas da sua família aí responderam, tá bom? Esse gráfico que a Pró tá fazendo é com as informações que a Pró fez aqui, uma hipótese, tá bom? e o azul. Vamos botar aqui o azul. Pronto. Escreve o nome azul. Show de boca. Pronto. E agora, Proiane, o que a gente faz, né? Nessa linha aqui, a gente colocou os elementos, né? Que nós estamos construindo o nosso gráfico. Esses elementos que foram pesquisados, né? O que a gente perguntou foram as cores. Por exemplo, se fosse a idade, né? A gente ia colocar aqui o elemento idade. Se fosse as frutas, né? Qual é a fruta que vocês mais gostam? Então, aqui a gente, ao invés de nomes de cores, a gente ia colocar nomes de frutas. Se fossem brinquedos, né? Então, bola seria um item. Carrinho. Esconde-esconde. Faz de conta. Então, aqui são todas as perguntas, os elementos que nós estamos perguntando, tá bom? E nessa linha de cá, a gente vai colocar os valores, tá certo? as quantidades. Então, tem gráficos que a gente conta de um em um. Tem gráficos que a gente conta de cinco em cinco. Tem gráficos que são de dez em dez, de cem em cem, mil em mil, milhão em milhão. Então, depende do volume, da quantidade de coisas que a gente está pesquisando. Então, nesse caso aqui, a gente está pesquisando coisas bem pequenininhas, porque são nossos familiares. Então, tem família de duas, três, quatro pessoas. Tem famílias que são maiores, tem famílias que são pequenas. Se fosse uma pesquisa na sala de vocês, teria vinte crianças, trinta crianças, né? E aí, a gente precisar, nosso gráfico teria um valor maior. Como aqui, o maior número do nosso gráfico é o numeral dois, né? Então, a gente vai registrar aqui no nosso gráfico de zero até o numeral cinco, tá bom? Então, aqui você imagina, ó, que aqui está o numeral zero, né? Não tem nenhuma pessoa, como se ninguém tivesse votado nessa cor, né? Por exemplo, aqui se tivesse a cor, deixa eu ver, deixa eu ver uma cor aqui, amarelo, pronto. Aí, deixa a Pró colocar aqui a cor amarela. Pronto, a Pró vai colocar aqui, ó, esse quadradinho aqui no cantinho. faz de conta, né? Que lá na nossa pesquisa ninguém escolheu a cor amarela. Então, aqui, ó, se tivesse o amarelo, né? A Pró, né? Colocaria aqui no gráfico, ó, amarelo. E aqui, ó, deixa a Pró, só copiar essa aqui que fica mais fácil. Pronto. Ninguém votou no amarelo para o IANI, então a gente registra o numeral zero, né? E aí, aqui no meu gráfico eu vou colocar alguma coisa? Não, se ninguém votou no zero é porque está aqui, ó, na linha do gráfico, na linha horizontal, tá bom? Então, aqui, ó, na cor azul, quantas pessoas votaram na cor azul? Uma só. Então, eu venho aqui, ó, no meu gráfico e vou distribuir, né, essa quantidade. Deixa só a Pró fazer uma coisa aqui, só um minutinho. Vai ficar mais fácil para vocês perceberem. Então, a gente tem que dividir, né, esse gráfico igualmente, né, os tamanhos igualmente. então, aqui a Pró vai colocar um. Aí, por isso que é importante uma régua, ó, como a Pró-Ien está sem régua, a Pró-Ien está usando aqui o quadradinho, ó, como parâmetro, né, para dividir os quadradinhos, as linhas, para ficarem todas na mesma quantidade, tá certo? Coloca aqui dois. Pró perdeu a conta, ó. Vamos lá, ó. Pronto, vamos ver quantos tem agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou botar mais uns para a gente ver o gráfico completinho. cinco, seis, sete, oito. Pronto, aqui já está bom. Pronto, então a gente vai numerar aqui, ó, essa nossa reta do gráfico. Então a gente vai colocar aqui o número um, opa, a caneta. Um, número dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se tivesse dez crianças, a gente faria, né, o intervalo de cinco em cinco, né, ou de dez em dez. Se tiver o máximo de crianças que forem dez, a gente podia fazer até o número dez, tá bom? Então aqui na cor azul, uma criança só, né, gosta, uma pessoa só gosta da cor azul. Então a gente vem aqui, ó, no numeral um, e a gente faz a marcação, ó, deixa a Pró colocar a, a pesca da Pró, a Pró vem aqui. E a gente vai fazer a barra, ó, indicando que uma pessoa só gosta da cor azul. E aí a gente pode pintar, né, essa barra da cor, né, azul. Você pode decorar a sua barra, o seu gráfico aí de acordo com a curva, certo? E aí você faz esse mesmo processo com todas as outras cores. Então o laranja, quantas pessoas? Também uma pessoa. A gente vem aqui, ó, no laranja, ó, e pinta de laranja. Não vai ter a canetinha laranja, é provável botar aqui esse vermelho, tá bom? Pra ilustrar aqui. A gente preenche a barrinha com a cor laranja. Quantas pessoas gostaram da cor rosa? Uma pessoa também. A gente vem aqui e coloca, ó, no numeral 1, tá vendo? Uma só, prefere a cor rosa. Quantas preferem a cor verde? Duas. Então a gente vem aqui, ó, 0, 1, 2. A gente faz a marcação, ó, mudar a cor, na cor verde, ó. Fazemos a barra, até onde vai o numeral 2, ó. Pronto. E a gente pode decorar, certo? Se aqui, Proiane, ao invés de 2, no amarelo, se ao invés de 0, fossem 5, né? Vamos fazer de conta que 5 pessoas preferem a cor amarela. A gente ia fazer a mesma coisa. A gente vem aqui, né? No número 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vai fazendo pontilhado, até o local da cor amarela, ó, que tá aqui na barra, na linha. Fazemos nossa barra pra indicar que aqui, ó, tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Aí a gente pinta toda a barra, né? E aqui a gente construiu, ó, a gente acabou construindo a legenda do nosso gráfico, né? Que é importante pra gente ler o gráfico, né? Entender as informações que ele tem. Tá certo, gente? Então façam aí na casa de vocês o gráfico, né? Tentem construir o gráfico de vocês, tá bom? Compartilhem com a gente o que vocês acharam, as informações de vocês. E quero ver os gráficos bem coloridinhos aí, tá joia? Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.